Olá família, graças e paz abençoados, povo amado de Deus, vamos para mais uma reflexão que você esteja crescendo na graça e no conhecimento do eterno, esse é o nosso tema a palavra sendo glorificada carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta no capítulo 3, no versículo 1 segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, versículo 1 no demais irmãos, rogai-vos por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada como também o é entre vós então Paulo estava dizendo, orai por nós, rogai por nós, para que a palavra do Senhor ela venha correr, para que o Evangelho, ele tenha livre curso e seja glorificada como é glorificada também entre vós no versículo 2, ele vai dizer, e nós falamos um pouco sobre isso ontem e para que sejamos livres de homens maus e perversos porque a fé não é de todos então, para que a palavra de Deus esteja correndo esteja sendo glorificada, nós precisamos estar livres de homens maus e perversos porque a fé não é de todas ou seja, abençoado, os homens maus e perversos eles atrapalham o livre curso da palavra de Deus quem atrapalha a mensagem não é o diabo, como o sistema diz ah, porque eu estava fazendo a obra de Deus mas o inimigo, o inimigo espiritual se levantou contra a obra de Deus ah, irmão, porque quando você está fazendo a obra de Deus quando você está ali na posição que Deus chamou pregando a palavra aí os demônios ficam furiosos e eles atrapalham a obra de Deus não Paulo disse, orai por nós para que a palavra de Deus tenha livre curso para que a palavra de Deus corra e seja glorificada como é também entre vós aí no versículo 2, ele diz e para que sejamos livres de homens maus e perversos porque a fé não é de todos então, esses homens maus e perversos eles atrapalham eles impedem o crescimento o avanço a propagação da palavra de Deus então, esses são os verdadeiros inimigos opositores inimigos da cruz de Cristo de Cristo esses são os verdadeiros adversários da palavra de Deus homens maus e perversos olha o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 14 em diante porque vós irmãos versículo 16 versículo 16 e nos impedem de pregar os gentios as palavras da salvação a fim de encherem sempre a medida de seus pecados mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim versículo 17 nós porém irmãos sendo privados de vós por causa desses homens maus e perversos que estavam impedindo eles nós porém irmãos sendo privados de vós por um momento de tempo de vista mas não de coração tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto versículo 18 pelo que também quisemos ir uma ou outra vez ter convosco pelo menos eu Paulo mas Satanás nulos impediu então quem era Satanás que estava impedindo a propagação da palavra entre os gentios os homens maus e perversos os judeus que mataram o Senhor Jesus Cristo mataram os profetas e estavam perseguindo Paulo e os irmãos impedindo de que eles pregassem a palavra entre os gentios ou seja os homens maus e perversos que mataram o Senhor Jesus que mataram os profetas estavam sendo adversários Satanás eu queria ter convosco mas Satanás isso é uma é uma força de expressão é uma é um adjetivo que Paulo usa o adversário quem era o adversário os judeus que mataram o Senhor Jesus mataram os profetas estão nos impedindo de ter convosco eu queria ir ter com vocês pelo menos eu Paulo uma ou duas vezes mas Satanás nos impediu então é por isso que Paulo fala orai rogai por nós para que a palavra de Deus a palavra do Evangelho tenha livre curso ela corra livre e seja glorificada como ela é glorificada entre vocês em alguns meios que Paulo andava a palavra era glorificada em outros meios não era glorificada por causa da opressão da perseguição de Satanás e quem era Satanás? esses homens maus e perversos que impediam que a palavra de Deus fosse glorificada entre o povo quem está entendendo? vamos em outro texto Atos dos Apóstolos capítulo 13 nós também mencionamos esse assunto ontem mas nós vamos trazer com alguns outros versículos Atos dos Apóstolos capítulo 13 versículo 44 em diante e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus é o versículo 44 versículo 45 então os judeus vendo a multidão encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo pregava viu aí abençoado? viu aí os homens maus e perversos que Paulo falava? viu aí Satanás que Paulo falava que impedia que a palavra corresse e fosse glorificada que impedia que a palavra tivesse livre curso e era por isso que Paulo pedia orações é por isso que Paulo pedia para que a igreja estivesse rogando pela vida deles para que eles tivessem livramento desses homens maus e perversos os judeus que mataram Jesus mataram os profetas perseguiam os apóstolos e principalmente Paulo para que a palavra não corresse para que a palavra não avançasse para que a palavra não tivesse livre curso para que a palavra não fosse glorificada esses eram os verdadeiros inimigos da cruz de Cristo homens que não serviam ao Senhor mas o seu próprio ventre e desviava a atenção das pessoas que queriam ouvir a palavra e glorificar lembra quando Paulo também aqui em Atos capítulo 13 quando Paulo está pregando e o proconso Sérgio Paulo ele se inclinou a ouvir a palavra de Deus através de Paulo mas o falso mágico o falso profeta chamado Bar Jesus impedia estava ali atrapalhando e Paulo disse filho do diabo cheio de toda iniquidade tu não cansas de atrapalhar os designios de Deus tu não cansa de estar impedindo que esta palavra esteja correndo e aí aquele homem ficou cego e quando o proconso Sérgio Paulo ouviu aquilo se admirou da doutrina e ele queria estar constantemente com Paulo ouvindo esta palavra e glorificando esta palavra mas ali havia um homem um falso profeta chamado Bar Jesus que estava impedindo a palavra de ser glorificada então aqui também não é diferente nesse texto versículo 45 então os judeus vendo a multidão encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo pregava versículo 46 mas Paulo e Barnabé usando de muita ousadia disseram era necessário que a voz vos fosse pregado primeiro a palavra de Deus mas visto que a rejeitais e não julgais digno da vida eterna eis que nos voltamos para os gentios 47 porque o Senhor assim nulo mandou eu te pus para a luz dos gentios para que sejais para a salvação até os confins da terra versículo 48 e os gentios ouvindo isto alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quanto haviam sido ordenados para a vida eterna versículo 49 e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província a palavra era glorificada a palavra era exaltada porque Paulo foi para um povo ou se voltou para um povo que estava dando crédito àquela mensagem Paulo não ficou ali mais entre aqueles judeus que era um impedimento para o avanço do evangelho que era um impedimento para o avanço da palavra o pai te tirou amado do meio religioso onde havia impedimento que a palavra fosse glorificada por quê? porque lá você via campanha via projeto via propósito desafio com Deus via campanha de oração e jejum e isso e beber mas você não via a palavra sendo glorificada você via a mão do homem é o óleo é a fogueira é o lenço é a toalha é a meia do pastor é o lenço do apóstolo é isso e aquilo mas você não via a palavra de Deus sendo glorificada o que você via sendo glorificado era a placa da instituição religiosa aquela igreja aqui Deus opera a mão de Deus está aqui aqui tem milagre aqui você prospera aqui você fica rico aqui você fica aquilo ali você fica ignorante sem conhecimento da palavra de Deus porque a palavra de Deus não é glorificada nesses meios abençoados então onde Paulo estava os judeus estavam sendo um impedimento eles não deixavam eles não permitiam que a palavra de Deus fosse glorificada mas quando os gentios ouviram a palavra se alegraram e glorificaram a mesma e foram salvos e receberam a palavra todos aqueles que tinham sido ordenados para a vida eterna e a palavra do Senhor ela se propagava ela era glorificada ela tinha livre curso amém abençoado que nas nossas vidas esta palavra tenha livre curso esteja alcançando as vidas daqueles que de fato amam a verdade segundo a Tessalonicenses novamente por favor segundo a Tessalonicenses capítulo capítulo 2 versículo 11 em diante diz assim e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creram na mentira para que sejam julgados todos que não creram na verdade antes tiveram prazer na iniquidade no meio onde as pessoas não glorificam não exaltam a palavra de Deus o que é que existe? a operação do erro nessas reuniões nessas concentrações onde a palavra de Deus onde a palavra da sua graça não é exaltada onde a palavra de Deus não é digna de toda aceitação o que há nesse meio é obra de engano é a operação do erro que Deus permite por quê? porque eles vão ao mentira eles abraçam a mentira mas eles não tem prazer na verdade então eles vivem debaixo de uma operação do erro debaixo do engano religioso debaixo daquilo que é contra que é oposta que se opõe a vontade do Criador mas no nosso meio queridos a palavra do Senhor precisa ser glorificada e eu sei que você concorda com isso e eu sei que você tem glorificado a palavra da sua graça a palavra que é digna de toda aceitação essa palavra como disse os escritores hebreus 4.12 a palavra de Deus que ela é viva que é eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções da nossa mente do nosso coração tá bom? então esta palavra é uma palavra digna de toda aceitação e ela precisa ser glorificada 2 Coríntios acompanha comigo por favor 2 Coríntios capítulo 2 olha o que diz no versículo 17 2 Coríntios capítulo 2 versículo 17 porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus antes falamos a verdade de Cristo com sinceridade como de Deus na presença de Deus porque nós 2 Coríntios 2.17 porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus o que estão fazendo com a palavra de Deus falsificando tirando do seu contexto manipulando então abençoado a palavra de Deus não é glorificada porque as pessoas estão falsificando ela a palavra de Deus não é glorificada na sua essência porque as pessoas estão mudando o sentido dela então é isso que você vê entre os filhos de Deus você vê muita exaltação ao homem ao líder religioso a instituição religiosa mas você não vê as pessoas exaltando glorificando a palavra a verdade de Deus porque essa palavra ela tem sido fragmentada falsificada tirada do seu contexto sabe e infelizmente é o que nós estamos presenciando no nosso tempo também não é diferente assim como no tempo de Paulo 4.2 2 Coríntios 4.2 antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade a verdade precisa se manifestar a verdade precisa ser regularificada a palavra de Deus precisa ter livre curso a palavra de Deus precisa ser propagada agora os homens maus e perversos eles vão ser empecilho impedimento para que essa palavra não seja glorificada você vai falar você vai ensinar as pessoas vão ouvir vão se alegrar vão se libertar de todo escravagismo religioso de todo engano mas quando o homem mau e perverso chegar e até ele chega e as vezes eles chegam com a Bíblia debaixo do braço eles vão dizer não é bem assim porque veja bem porque não porque isso é heresia porque tem que fazer isso mesmo tem que sacrificar porque tem que dar o dismo e aí você vai mostrar a palavra de Deus você vai contextualizar você vai vai explicar e eles vão dizer porque porque eles são contrários à verdade eles são oposição opositores adversários eles não aceitam eles estão impedindo que a palavra seja glorificada um bispo muito famoso aí de uma instituição aí de milhões de seguidores uma pessoa ligou para ele e disse assim bispo se a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça porque é que vocês exigem sacrifício Deus não quer sacrifício é graça e a resposta dele saiu dos lábios dele isso não é graça isso é uma desgraça não venha para cá atrapalhar a fé sacrificial não daqueles que sacrificam no altar daqueles que pagam o preço se você quer viver essa desgraça gente blasfemando da graça de Deus se vocês querem viver essa desgraça viva você mas não venha atrapalhar aqueles que estão vivendo na fé sacrificial então o que é isso esse homem é um homem mau e perverso que prega a bíblia que usa a bíblia que usa o nome de Deus que usa o nome de Jesus mas é o que opositor é um adversário é um satanás que não quer que a palavra de Deus seja glorificada ou seja a palavra de Deus por boca dessas pessoas não tem livre curso e eles também impedem querem impedir aqueles que propagam a palavra de Deus então só o pai para nos livrar desses homens maus e perversos para que de fato esta palavra seja glorificada como tem sido glorificada entre vocês aí que tem recebido com gratidão no coração olha outro texto interessante Romanos capítulo 6 versículo 17 diz assim mas dou graças a Deus que tendo sido servos do pecado obedeceste de coração a forma de doutrina que fortes entregue então aquele povo que viveu debaixo do primeiro pacto tendo sido servo do pecado recebeu de coração de boa mente a forma de doutrina que fortes entregue qual foi a forma de doutrina que Paulo entregou o evangelho da graça de Deus a sã doutrina ou seja a palavra de Deus foi glorificada entre aquele povo aquele povo recebeu de fato a palavra de Deus aquele povo abraçou a palavra de Deus aquele povo glorificou a palavra de Deus aquele povo recebeu aquela palavra que era uma palavra digna de toda aceitação amém então que a palavra de Deus esteja correndo que a palavra de Deus esteja sendo glorificada e que o Pai esteja nos livrando desses homens maus e perversos querido muitas vezes nós estamos ministrando a palavra de Deus talvez isso já tenha acontecido com você você está ali com alguém falando da graça assim como o Paulo estava falando ali para o Sérgio Paulo o seu xará e de repente vem alguém para atrapalhar abençoado você está ali falando sobre a pré-existência a predestinação sobre o sacrifício perfeito de Jesus sobre a salvação eterna que não se perde sobre que você é templo do Espírito que Deus não habita em templo feito por mão de homens e você ali está discorrendo a palavra de Deus está sendo glorificada aquela pessoa está ouvindo te dando atenção está analisando e você está ali olha é assim olha o que a palavra de Deus diz olha que pacto perfeito olha a aliança eterna olha o ministério da justiça o ministério do Espírito olha o que ele fez o que o Criador fez aí de repente alguém chega carregado de inveja de ciúme de legalismo ah irmão mas veja bem você aí está explicando errado porque a palavra de Deus também vai nos dizer aí começam a usar os textos fora do contexto texto isolado para que? para impedir que a verdade que a palavra corra tenha livre curso e seja glorificada nos corações daqueles que de fato amam essas verdades por isso que Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará muita gente não tem acesso a verdade de Deus não é nem porque não querem ter acesso é porque são impedidas de terem acesso às verdades porque quando você chega com a verdade o líder religioso dele já advertiu olha não assista esse tal desse Elso não não assista esse tal desse Geraldo não assista esse tal do Cristiano esse tal do André Pimentel não assista esse 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 Carlos Castro não assista esse Orlando não assista esse irmão aí da 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 graça assim da graça sabe porque esses homens aí eles estão distorcendo o BBB quer dizer começam a colocar impedimentos para vocês não terem acesso à palavra e glorificar a palavra de Deus é lamentável abençoado é lamentável mas precisamos nos encorajar não baixar a guarda sabe e como disse Paulo a Tito capítulo 1 versículo 10 e 11 precisamos tapar a boca desses contraditores e como é que nós vamos tapar a boca desses contraditores a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue não é brigando não é discutindo não é batendo boca não é partindo para a agressão física né ou verbal né não é pregando a verdade ainda que eles nos tenham como herége como falsos profetas precisamos continuar nós estamos respaldados no eterno nós estamos debaixo de uma direção do Espírito e a palavra do Espírito meu amado a palavra de Deus ela não vai voltar vazia ela vai surgir efeito ela vai ser glorificada na mente daqueles que Deus a designou e o povo entenderá aqueles que tem que entender vai entender tá bom fique aqui com essa pequena reflexão graça e paz obrigado você aí pelo teu like pelo teu comentário obrigado você aí que tem compartilhado se não se inscreveu se inscreva aí tá bom e ative o sininho para as notificações beijo no coração e até o nosso próximo encontro obrigado a todos vocês que tem estado sempre conosco aqui juntinho e misturado na graça de Deus a palavra do Senhor tem que ser glorificada que você seja esse instrumento para que esta palavra que é Espírito e vida a palavra do pacto eterno a palavra da plenitude da graça ela possa estar tendo livre curso através da sua vida e alcançando os corações daqueles que de fato amam a verdade de Deus graças e paz